Aqui na tela pra mim, por favor, coloca aqui pra gente. Você vai ver muito lixo, ruínas, faltas de respeito. Isso aqui que você vê é o cenário encontrado por nossa equipe no Parque Público Hermes Parcelo. Quer saber uma novidade? Você vai pensar, com certeza isso aí está passando por obras, polícia está assim, está abandonado, não tem nenhuma atualização do que está acontecendo, a Prefeitura vai agir pelo contrário. Uma obra de reforma deste local aqui foi anunciada em 2014. Aí eu te faço uma pergunta. Você acha, vendo essas imagens aqui, que a Prefeitura Municipal de Arraial do Cabo cumpriu a promessa que ela fez à população, que ela fez a você? Veja a reportagem e tire as suas conclusões. Arraial do Cabo é considerada uma das cidades mais bonitas do Brasil. Cercado de belezas naturais, o município atrai milhares de turistas o ano todo. Além das praias, a cidade tem este parque público chamado Hermes Barcelos, que deveria ser mais uma opção de lazer para turistas e moradores. Mas essa não tem sido a realidade do local. Eles estão reclamando da falta de preservação. A novidade que eu vejo hoje é totalmente abandonada. Falaram que é fazer algumas licitações para poder fazer a construção aqui do parque, mas até hoje não sai do papel, entendeu? Então esse negócio é abandonado, desse jeito. Um breve passeio pelo parque é possível ver lixo espalhado. Vou pedir para o cinegrafista Adelon Freitas mostrar. Logo ali na frente tem um quiosque abandonado. E a água da lagoa também está esverdeada, o que pode tornar um criadouro de mosquito da dente. Muito mosquito, muita sujeira. Isso deveria ser muito bonito, né? Fala que vai reformar e nunca acontece. Até o pneu nossa equipe encontrou pelo parque. Na entrada, o portão está no chão e a guarita com vidros quebrados. Parte da grade que cerca o parque foi danificada. O campinho está em péssimas condições de uso. Até luminárias foram depredadas. Praia inteira, parque, então tudo escuro. A rua, se eu tenho claridade, é nos prédios. Totalmente abandonado. Nesse vídeo é possível ver a escuridão que é o parque à noite. Ele está todo à escura. Aonde é aqui. Esse homem, que preferiu não se identificar, disse que depois de 5 da tarde é perigoso passar pelo parque. Em meus óculos eu aviso. Até 5 horas da tarde, quem quiser passar pelo parque, ainda vai. Depois, não, só por fora. No banheiro do parque, nossa equipe encontrou o preservador.